Pessoal, vamos falar sobre o absurdo da decisão do Alexandre de Moraes, do Xandão Cabeça de Piroca, de multar o Daniel Silveira, vamos entender isso, e mais a confusão que está tendo lá com o STF, Executivo, Legislativo, enfim. Essas notícias foram sugeridas por Doutor Siri, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser pagar um cafezinho pra mim, tem um botãozinho de valeu aí embaixo, muito obrigado. Pois bem, olha que absurdo isso. O Moraes determinou uma multa de 405 mil reais a Daniel Silveira por falta de uso da tornozeleira eletrônica. Entenda, tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar preventiva, que foi colocada no Daniel Silveira supostamente pra ele não fugir enquanto estava em prisão domiciliar. A gente já falou sobre isso aqui, esse é o grande absurdo dessas ações do STF. O STF está agindo exatamente como o pessoal na ditadura, está abrindo inquérito e punindo as pessoas com medidas cautelares. O correto seria ele fazer a investigação, durante a investigação, se realmente houver a possibilidade do réu fugir, ou do réu atrapalhar a investigação, destruir provas, esse tipo de coisa. É pra isso que servem as medidas cautelares durante a fase inquisitorial. Elas devem ser usadas com muita cautela, só caso realmente o réu esteja fazendo alguma coisa muito ruim. Mas não é isso que fazem os ditadores. Eles abrem o inquérito e ficam usando as medidas cautelares para punir a pessoa, prender, usar tornozeleira, multar e não sei o que lá. Em tese, essa fase inquisitorial acaba quando é feita a denúncia. E daí, no caso do Daniel Silveira, já foi feita a denúncia, já foi feito o julgamento, já foi condenado, e agora o Alexandre de Moraes está revivendo medidas cautelares no final do processo. Cara, isso é de um absurdo tamanho, uma coisa tão sem lógica dentro do direito penal brasileiro, que não tenho o que dizer, o cara está realmente agindo como um agressor, como um ditador impondo a vontade dele. Está chateadinho porque o cara vai sair livre, porque Bolsonaro deu um indulto para ele. É o que eu falei para vocês, no momento que esse negócio sai da fase inquisitorial e entra na fase processual, a coisa muda de figura. Esse processo, essa condenação do Daniel Silveira lá no STF, bem ou mal, seguiu esse caminho. Ele foi para a fase processual, ele teve direito à ampla defesa, ao contraditório, coisa e tal. Isso, ao mesmo tempo, deveria acabar com as medidas cautelares. Por quê? Uma vez que você já está julgando o cara, você já colheu as provas, você já tem as evidências. O cara já está ali. Então, não tem mais como o cara se evadir do processo judicial. Não há mais sentido haver medidas cautelares nesse sentido. Então, não tem lógica nenhuma. Agora, que o cara já foi condenado, ele obriga ele de novo a usar tornozeleira e não sei o que lá, ok, ele pode alegar que ainda não houve o trânsito em julgado do processo e que talvez ele pudesse fugir nesse meio tempo, mas é um absurdo completo, porque a gente já sabe que vai ter já o indulto dele, ele não vai ser preso de qualquer forma. Não há nada que justifique ele usar a tornozeleira eletrônica que não seja a pura e simples birra, vontade política de atacar um adversário político. O Alexandre de Moraes está saindo do caminho mesmo. O cara está indo além de... Já saiu das quatro linhas da Constituição, já saiu do estádio, já pegou o ônibus, já está lá na outra cidade, já no que tange a você fugir das quatro linhas da Constituição que o pessoal fala. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Então, é verdade, ele fala aqui na decisão de que o indulto não se refere a medidas cautelares, e de fato, como eu sempre deixei claro, o indulto é algo que se aplica à pena, a pena é aquilo que vai depois que você foi condenado, então a medida cautelar é diferente. A medida cautelar é uma medida preliminar que é usada contra um acusado para evitar que ele destrua provas, para evitar que ele fuja do país, para evitar um monte de coisas. Então, não é a mesma coisa, não tem indulto para medida cautelar, não existe isso, mas o fato é o seguinte, se o processo chegou na fase processual, não tem mais sentido esse rigor todo. Isso aqui só se explica mesmo por birra, por política. Enfim, ele está dizendo aqui que ah, não, mas o indulto não abrange medidas cautelares. De fato, não abrange. Mas, cara, não tem lógica nenhuma, porque a condenação já aconteceu. Que coisa é essa? Enfim, um absurdo completo essa decisão, mas que não está sozinha no mundo. Ela está numa briga que está acontecendo entre a STF, Bolsonaro e coisa e tal. Parece que estão querendo, a gente já tinha falado sobre isso, que eles estão querendo, vão até aceitar o cara não ir para a cadeia, mas que ele não vai poder ser eleito, porque eles sabem que se ele for candidato aqui no Rio, ele ganha o Senado brincando aqui no Rio. E eu não duvido que isso acabe sendo um acordo do governo também, de aceitar essa condição, porque, como eu já disse para vocês, o Romário é, em tese, o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Eu não gosto do Romário. Gosto do Romário como jogador de futebol. Ajudou muito o meu Vascão. Mas, como político, não vejo nada demais nele. Então, eu gostaria de votar no Daniel Silveira. Votaria nele, porque ele tem a principal característica que eu busco no meu voto a senador, que é alguém disposto a peitar o STF. O STF está saindo da linha já há muito tempo. Alguém precisa botar freio nesse tipo de coisa. Se você não tiver freios e contrapesos nesse negócio de democracia, essa coisa vira uma ditadura. E isso não pode acontecer. Claramente, é o STF que está saindo da linha. Então, no Romário, eu não vou votar de jeito nenhum. Se o Daniel Silveira não for candidato, eu vou escolher outra pessoa. O Romário, zero chance de eu votar nele. Então, mas parece que Bolsonaro vai aceitar esse tipo de coisa. Pode ser que aceite esse tipo de coisa. O STF tem feito outras brigas aqui. Tem a questão da escolha do ministro do TSE. Vai ter um ministro do TSE que vai ser escolhido agora. Ele é escolhido pelo Bolsonaro, mas é escolhido de uma lista tríplice que é preparada pelo STF. E aí, adivinha? Vamos botar três esquerdistas, ferrenho, defensor do Lula. O cara que votou a favor da candidatura do Lula lá atrás, em 2018, quando ele estava preso. Mas o cara votou que ele poderia concorrer à eleição. Enfim, vou ser três do pior tipo. Bolsonaro vai ter que escolher ali. Vai ser engraçado isso. Enfim, é uma briga. Estão brigando com o Bolsonaro. Ah, exigiu o relatório da polícia, que não sei o que é lá, sobre o material do inquérito. O que é uma besteira, todo mundo sabe que não tem nada ali. O inquérito não era sigiloso quando o Bolsonaro publicou, deu publicidade a ele. Então, enfim, mas é aquele negócio. É briga. Carmen Lúcia derrubou um monte de portaria que anulava a anistia, de novo. Aquilo que a gente já falou. Aonde que está na Constituição? Esse tipo de coisa não está em lugar nenhum. Mas ela achou que não é que não, que não pode, não sei o que lá. Enfim, está tendo essa briga toda. Mas já começa a ter a questão dessa resolução. Primeiro tem aqui o Bolsonaro se reunindo com o alto comando do Exército. Lembra, Bolsonaro está agindo aqui como um bombeiro. A briga, o grosso da briga é Exército e STF. Então, o Bolsonaro está agindo como um bombeiro nessa história que o Flávio está se reunindo com o Gilmar Mendes, o Pacheco está conversando com o Fux, aí parece que o ministro da Defesa vai se reunir com o Fux e com o Pacheco agora. É o que acontece nesse negócio, cara. O governo, esse pessoal lá em cima, você pode achar que eles estão brigando pra caramba. Não, todo mundo se fala ali, todo mundo é amiguinho ali, coisa e tal. E está tentando conter esse troço todo aí pra não dar muito problema. Vamos ver qual vai ser o acordo que vai sair. Eu não duvido nada que seja exatamente esse daqui, que o governo vai ceder na questão da inelegibilidade do Daniel Silveira. Em troca da pena, o Xandão vai tirar essas coisas todas aqui no final das contas, eu espero, ou pelo menos não vai pra cadeia o cara. E, em troca disso, o cara fica inelegível para essa eleição desse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Não é o que eu quero, tá? De longe disso, não estou dizendo que eu quero isso, não. Eu quero que ele seja candidato, eu quero votar no cara. O que eu estou dizendo é que me parece, pelo andar da carruagem da negociação aqui, do falatório lá em Brasília, que está se negociando alguma solução nesse sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.